Pois é pessoal, muito feliz aí com essa conquista, começar o campeonato e a temporada com o pé direito, pra gente realmente maravilhoso. Eu não esperava um jogo tão alto nível como foi, apenas três treinamentos que nós tivemos aí com a equipe principal e aí eles fizeram esse jogo maravilhoso hoje. Então dou o crédito aí pros atletas que realmente têm a responsabilidade de jogar e também na comissão técnica que fez um belíssimo trabalho. Então parabéns mesmo, eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda e foi só o começo. Vamos juntos e agradecer a Recife por essa energia maravilhosa, por esse estádio maravilhoso e esperamos aí que no futuro venha jogar aqui novamente. Grande abraço a vocês, vamos comemorar, valeu!